Nossa, é um negócio tão lindo, tão lindo. E no original você não dava nada por ela, no mangá. E tem um bando de cenas assim. Indico demais esse anime, é bom pra caramba. Alguma coisa em frame vai te agradar, não é possível. Você talvez não goste de tudo, mas tem muita coisa legal ali. Tem um bando de diretor aí que tá há anos na indústria, já tem experiência pra caramba, fez um bando de anime. E não consegue fazer metade do que esse diretor fez. O cara é fantástico. É um negócio que eu fiquei olhando meio torto, porque todo episódio isso e tal, todo episódio flashback. Mas depois de um tempo, oba, flashback. Fala gente, voltamos aí com mais um vídeo de Freerun. Nesse vídeo aqui eu vou dar minhas impressões finais do anime. E depois disso, da metade pra frente do vídeo, eu vou comentar aí o que eu achei em detalhes. As cenas que mais me chamaram a atenção do arco final de Freerun. Porque os outros arcos sem necessidade, eu já tinha comentado em vídeos separados aí pra vocês. E claro, tem que comentar disso, porque pelo amor de Deus, acabou o anime. E a nota dele que já tava absurda no MyAnimeList, é o primeiro lugar lá desde que começou praticamente. E não saiu mais. E muitos achavam que ia chegar no final do anime e ele ia cair, né? Que nada, ele subiu mais ainda. É um feito absurdo aí. Caso que esse anime conseguiu e tem que ser falado sobre isso também. Como sempre, quem puder, apoie o canal, vire membro. Você ganha vídeos extras toda semana. Já tem aí mais de 800 acumulados. E você também ganha acesso ao chat exclusivo dos membros a partir do Plus no Discord. Onde você tem acesso a mim o dia inteiro. E o mais importante, você vai estar apoiando mais aí no meu trabalho. Então quem já é membro, muito. Mas muito obrigado. E quem não puder, só dá um like aí. Se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo. E bom, Freerun. A história aí de uma maga lendária do grupo dos heróis. Que conseguiu derrotar o Senhor dos Demônios no passado. E as aventuras atuais aí dela. Junto aos discípulos dos ex-companheiros dela. É uma história aí que soou até episódica nos primeiros episódios. Porque as vezes vão passando várias situações diferentes. Mas é agradável. Porque cada episódio ou é bonito ou é empolgante. Ele sempre te passa alguma coisa. No caso, nesse sentido. Ou você se emociona porque, nossa, que cena bonita e tal. Melancólica, geralmente até. Porque Freerun usa direto de flashbacks. Virou uma arma constante. Tava fazendo até meme com isso. Já que a Freerun toda hora lembrava aí de alguma coisa do passado. E essa coisa se ligava ao episódio. E isso aí virou um clichê realmente. No caso do anime. Você tinha expectativa que ia acontecer em algum momento. Quase o episódio. Mas usam isso tão bem. Que pode usar a vontade. Ah, clichê já esperado. Não tem problema. É aquele negócio. Um clichê usado direitinho. Ninguém se importa. Quer dizer, algo se importa. Mas o negócio é que funciona. E esse é o ponto. O clichê que tá sendo usado funciona ou não? Se tá sendo repetido é exaustão. Mas sempre funciona. Então pode usar a vontade. É o que acontece em Freerun. O negócio é usado sem parar. Pra tentar engrandecer várias cenas. Ou deixa umas cenas mais emocionantes. Ou então deixa umas cenas mais épicas. Alguma revelação. Algum foreshadow no passado. E quando tem essa ligação com o presente. Funciona maravilhosamente bem. Todas as vezes. Nunca falhou. Então os flashbacks são parte de Freerun. Alguns achavam esquisito no começo. No caso, usar isso toda hora. Mas você tem que se acostumar. Porque não vai parar. E ainda bem que não para. Porque como eu falei. Funciona. É um negócio que tá engraçado. Porque eu fiquei pensando no início. No caso da história. Por que eles não pegam. E juntam os flashbacks. E tentam emendar eles com cenas extras. E criam um primeiro episódio. Que mostra resumidamente a aventura dela. Com os companheiros dela. Com as várias cenas e tal. Os flashbacks que o manga mostra. É possível criar mais ou menos isso né. E eles tem contato com o autor também. Então poderiam perguntar a ele. Para fechar algumas lacunas lá do que faltava. Então seria possível. Inicialmente. Eu fiquei com essa visão. De que pô. Em vez de ficar tendo flashbacks em cada episódio. Por que eles só não pegam. E aglutinavam tudo. E criavam um episódio. Grande inicial lá. Com a aventura dos heróis da Freerun. Só que se eles tivessem feito isso. Não teria metade do impacto. Várias cenas que tem. Se você já tivesse visto a cena. No caso de um primeiro episódio. Gigante. Ou algo parecido. Não teria o mesmo impacto. Quando mostram ali. E mostrar a cena toda de novo. Ali ficaria soando. Como se estivessem reaproveitando sempre o primeiro episódio. Então. Embora parecesse uma boa ideia. Quando você vai assistindo o anime. Você vai vendo que aqueles flashbacks. É útil. Que tenha sido mostrado. De pouquinho em pouquinho. Em uns pedacinhos. Aqui ali de vez em quando. Então a história funciona muito bem assim. É uma característica dela. Que ficou muito legal. Caso. Extrema apreciação por isso. É um negócio que eu fiquei olhando meio torto. Porque todo episódio isso e tal. Tudo episódio flashback. Mas depois de um tempo. Oba. O flashback. Eu comecei a apreciar eles. E bom. A direção. Faz um trabalho fantástico aqui. Ela engrandece. Cada pequena história. Que você tem no original. Se você for ler um mangá. No caso dos designs. São mais bonitos e tal. Obviamente tem. Umas partes descaradas. Mas. Se você for olhar a história em si. Tem vários momentos. Que não é dado o devido valor. Principalmente em flashbacks. Em free room. No mangá. Estou falando. E aí vai o anime. O que ele faz? Ele dá mais tempo a cena. Dá umas cenas a mais. Para a cena. E a cena do anel aí. É um dos principais exemplos. Que eu vou dar. Porque. Meu Deus do céu. A cena não tem nada de mais no mangá. Você passa por ela assim. Ok. E aí você vai vendo o anime. Tem uma música linda por trás. Câmera lenta. Foco nos cabelos. Os dois. Mexendo e tal. Nossa. É um negócio tão lindo. Tão lindo. E no original. Você não dava nada por ela. No mangá. E tem um bando de cenas assim. Eu não vou ficar detalhando. Eu não vou ficar detalhando. Eu vou dar uma delas aqui. É exagero. Não é propósito. Mas. Os flashbacks em geral. São extremamente mais emocionantes. No anime. Em comparação ao mangá. Todos os flashbacks. Geralmente tem uma cena bonita. Emocionante. Que no mangá. Não tinha nada demais. É muito. Muito impressionante isso. Então. Freeran. É aquela adaptação. Que isso já dá para dizer. Só por isso. Que não tenta só copiar o original. Tenta pegar o que tem ali de melhor. E ampliar. E o que tem de melhor. Mais legal. Mais emocionante. Flashbacks. O que eles fazem. Ampliam isso. Outra coisa que tem muito legal no original. Batalhas. Embora seja uma história. Que comece com muito. South of Life. E tal. Alguns até. Não gostaram tanto por causa disso. Esperavam mais ação. Tem uns momentos de ação muito legais. E aí. O que eles fazem nesse momento de ação. Eles ampliam eles. As lutas. São muito superiores no anime. Em comparação ao mangá. E não só por causa da trilha sonora. Que é usada lindamente. Outra coisa fantástica de Freeran. Trilha sonora. É linda. E usam bem pra caramba. Porque tem um bando de anime aí. Que tem uma trilha sonora decente até. Ou muito boa. Mas usa. É um negócio de chorar. Basicamente. Porque tem uma coisa boa ali. Mas eles não sabem usar. Ou então. Fica com aquela frescura. Que eu odeio também. Porque alguns diretores tem esse negócio. Ah não. Não repito trilha sonora. Cada momento tem que ter uma trilha sonora única por trás. Só que claramente. Tem algumas que saem muito melhor que outras. Então. Saiu aquela fantástica ali. Que emociona. Faz tudo direitinho. E aí você quer usar uma outra. Que não tem tanto efeito assim. Só porque vai ser repetitivo. Ficar usando aquela sem parar. Não usa aquela direto. Pô. E Freelon faz isso. Se você notar. Os melhores momentos. Tem. Basicamente. umas 3, 4 trilhas sonoras em Freelon. Realmente muito chamativas. As outras são complementares. Mas o que eles ficam fazendo? Usam sem parar essas trilhas melhores aí. E funciona que é uma beleza. Emociona. Ficar com essa frescuragem. Ah não. Não vou repetir trilha sonora. Teria metade do efeito. Várias das cenas. Então. Isso aí. É outra coisa que eu apreciei muito. O timing. Pra uso de trilha sonora. Do diretor. É fantástico. Esse diretor. Inclusive. É outra coisa que eu quero elogiar aí. Ele é bom pra caramba. Meu Deus do céu. Ele saiu de um anime. Que era Exato of Life. Com comédia. E ele fez um trabalho fantástico lá. Ele tem um timing cômico fantástico. E ele botou um bando de extras. Inclusive. Naquele anime. Que é Boat the Rock. E aí ele foi pra um outro anime. Que é de aventura. Fantasia. Com as cenas épicas aqui e ali. E ele foi lá. E fez um trabalho fantástico também. Totalmente diferente do que ele tinha feito. No anime anterior. O cara tá começando. O primeiro anime que ele dirigiu. Foi Boat the Rock. Depois partiu pra Freelon já. E o cara mandou bem pra burro. Tem um bando de diretor aí. Que tá há anos na indústria. Já tem experiência pra caramba. Fez um bando de anime. E não consegue fazer metade do que esse diretor fez. O cara é fantástico. E claramente tem bons contatos aí também. Porque todo anime dele. Sai bem produzido pra caramba. Tudo bem que ele fez estúdios decentes. Ambos. Porque as um foi no Cloverworks. O outro foi no Madhouse. Mas ainda assim. Meu Deus do céu. O cara botou o dedo lá. Saiu um negócio fantástico. E melhor que o original. As duas adaptações que ele fez. Foram melhores que o original. Óbvio que o original ser bom. Tem mérito. O filme é muito bom. O mangá. Mas bom. O ponto. É que o diretor fez um trabalho fantástico. Eu não tenho um ai pra falar dele. Tudo que ele podia melhorar do mangá. Ele melhorou. As lutas são empolgantes pra caramba. A animação cuida sem parar. Aquele negócio bem produzido pra burro. E com várias cenas aí. Que você fica. Minha nossa. Eu ficava empolgadaço. Quem for ver. No caso. No canal de cortes. No caso. Porque eu comentava pros membros. Semana a semana. Lá a Freer. Aí. Esses episódios. Que tem umas lutas legais pra caramba. Tipo a do arco final. Que eu vou comentar mais a frente aqui. Algumas que eu quero destacar. Mas o ponto. É que eu ficava muito empolgado com elas. Então. Quem for ver os cortes. Ela vai anotar. Eu achei o máximo. No caso. Que ele fez. Ainda mais que. Se você for olhar o mangá. Em comparação. É outro nível. Que eles fizeram ali. Muito legal mesmo. E o mais importante. Personagens. Eles valorizaram isso. Porque você pode ter. A melhor história do mundo. Você pode ter. A melhor animação. Melhor trilha sonora. Um diretor. Bom pra caramba. Se os personagens. Não conquistarem o público. Não vai adiantar nada. Os personagens. São mais importantes. A história pode ser. Mecathrefe. Com bons personagens. Eles carregam. Porque você. Você fez sua. Aqueles personagens. Você gostou deles. E você. Quer ver o que vai acontecer com ele. Então. Não importa. Se é um arco minha boca. Se é bom. O caso. Se tá mais interessado. É. Pô. Os personagens que eu tanto gosto. Quero ver mais das aventuras deles. E esse é o sentimento de Freer. Em todo episódio. Por mais que tenha arcos melhores que outros. Tem vários. Arcos aí. Que são basicamente um bando de contos. Enquanto eles vão viajando ali. Eles vão cada vez. Em uma cidade diferente. Tem uma aventurinha pequenininha. Um. Os Loss of Life. É uma cena emocionante. E aí vem os arcos um pouco maiores. Geralmente esses arcos. Tem ação. São mais tensos. Eu comentei alguns deles. Inclusive. Já aqui no canal. Vou comentar o arco. Final aí. Que é o da Academia de Magia. Mais da frente aí no vídeo. Mas o ponto é que tem uns arcos maiores. Só que tem outros ali. Que não são nada demais. São só uma história bonitinha e tal. Mas. É agradável. E você quer mais. Porque você gostou dos personagens. Você afessoa eles. Ah. Quero ver mais uma historinha com eles. Então. Freer faz isso. Magnificamente bem. Porque. Tem gente que estava reclamando da Freerun. Por exemplo. Ela achava ela muito fria. E tal. Antipática no começo. Mas com o tempo. Você vai vendo que ela tem muitos defeitos. E isso são os defeitos da Freerun. Que te conquistam. Óbvio que ela ser fodona e tal. Forte pra caramba. É um negócio que. Com certeza chama atenção também. Mas o que mais chama atenção. É as cenas engraçadas dela. Com ela sendo desleixada. Ela sendo malandra. No caso. Ela sendo meio cabeça oca. Ou cabeça de vento. Então as cenas dela. Mostrando que ela não é perfeita. Embora seja muito poderosa. São o que conquistam você. Porque. As pessoas geralmente se ligam. Aos defeitos dos outros. Tanto que aqueles personagens. Perfeitinhos demais. São meio. Sem graça geralmente. Então. Eles fizeram isso muito bem. Todos os personagens de Freerun. Tem algum defeito. Tira do Stark. Porque pelo amor de Deus. O cara é muito certinho. Mas a interação dele. Com a. Fern. Por exemplo. Que está de mau humor. Frequentemente. Acaba deixando engraçada. A personalidade dele. Você tem pena dele até. Pô. O cara é tão bozinho e tal. E ela fica de mau humor. Com ele toda hora. Então é um casal. Que você é chipado. E um pouquinho de romance também. Tão completinho. Que tem até romance. No caso. Você tem aí. Fantasia. Você tem. Cenas de drama. Você tem cenas de ação legais. Você tem personagens legais. Você tem um pouquinho de romance. Você tem de tudo aqui. E uma qualidade fantástica. Uma direção fantástica. Outra coisa que vale muito apreciar. É o desenvolvimento de personagem da Freerun. E você nota isso através dos flashbacks. Como ela era no passado. As coisas que ela falava no passado. O que ela pensava. E como ela mudou. As atitudes dela. Se você comparar nos flashbacks e no presente. São bem diferentes. E o Autoford faz de propósito. Ele te mostra lá. Na cara dura isso. Como ela agia. E aí logo depois ela agiu de forma completamente diferente. Porque ela amadureceu. Aqueles 10 anos. Isso é uma coisa que é até falada no começo da história. O anão fala pra ela. Que aqueles 10 anos. Que ela passou junto com eles. Na jornada do herói. Pode não ter sido tanto. No tempo total de vida dela. É insignificante até. Mas foi um período que mudou completamente ela. Então você nota esse desenvolvimento. Que ela teve como personagem. Amadurecimento. Crescimento. Ao ficar comparando ela do passado. Com o presente. Utilizando os flashbacks. Mas tem também outros personagens. Que vai mostrando aí. No caso. Que não parecem grande coisa inicialmente. Aí quando você vai aprendendo mais sobre eles. O passado deles e tal. Você vai simpatizando muito. Tem vários deles. Principalmente no arco final aí. Que tem um bando de magos novos apresentados. No começo não dá muita bola pra eles. Mas com o tempo. Conforme o autor vai desenvolvendo eles. E apresentando mais do passado. Tudo mais. Você começa a gostar de vários ali. Então é um anime muito completo. Eu acho que é um dos motivos. Que ele ficou tão popular. Ele entrega um pouquinho de tudo. Ele nunca vai deixar. Por exemplo. Ah só quero ação. Sinto muito. Você nunca vai ser 100% feliz. Mas de vez em quando. Você vai ver umas cenas. Nossa eu quero ver mais dessas. Aí você continua por mais cenas daquela. Quem gosta de Lace of Life. Tem um pouquinho. Quem gosta de partes mais bonitas. Dramáticas. Tem de vez em quando. Porque quem gosta daquele anime. Com uma pegada mais melancólica. Tem também as vezes. Quem gosta de romance. Então tem de tudo aí. Comédia. Então ele tem um pouquinho pra todo mundo ali. Então eu acho que é um dos maiores méritos aqui também. Então eu indico demais. Já indicava. Desde minhas apostas lá de outubro. De 2023. Botei Fearne lá em primeiro. Como o anime que eu mais tava na expectativa. Muita gente não botou muita fé. Já que não era tão popular por aqui. Mas acabou sendo conquistada. E também o Mighty Melis. Pelo amor de Deus. Nossa senhora. Não foi só no Japão. Que virou um bucho absurdo. Lá um mangá. Vendeu pra caramba. Começou a aumentar pra caramba. As vendas horrores. Que depois começou o anime. O anime começou aí bem. Tudo que é ranking de popularidade. E ainda conseguiu um mega sucesso no ocidente. Então foi um hit mundial o negócio aí. Tanto que o Mighty Melis. Que representa o gosto do ocidente em geral. Olha onde foi parar. Virou top 1 ali em poucos episódios. No caso. Desbancou aí. Full Metal. Que tem uma fanbase aí. Que fica bem raivosa. Cada vez que o anime passa Full Metal. Aí começam a negativar. O anime. Dá nota zero pra ele. Tentar descer ele. E não. Deu certo. Com Freerun. Os fãs de Freerun foram mais fortes até. Do que a fanbase de Full Metal. E conseguiram manter aí. A temporada inteira de Freerun. Uns 20 e tantos episódios. Mantiveram ele no top 1. E quando acabou. Subiu mais ainda. E um ano de gente dando 10 ali pro anime. Adorou a história. E aí ficou desse jeito. Com uma nota discrepante até. Porque chegando em 9. Cada pontinho acima que você consegue. 0,01 acima. É muito. Porque é difícil. No caso aumentar os pontos assim. Então. Feito absurdo. Mas mereceu. Foi um anime muito. Muito legal. De qualquer forma. Nossa. Tá mais que óbvio aqui. Indico demais esse anime. É bom pra caramba. E tem um pouquinho pra todo mundo aí. No caso. Alguma coisa em Freerun vai te agradar. Não é possível. Você talvez não goste de tudo. Mas tem muita coisa legal ali. A história não terminou fechadinha. Porque continua o material original. Mas fecharam o arco importante da história. E continuam as aventuras lá. Com o grande objetivo. Que é chegar até um certo lugar. Que vai demorar com certeza bastante ainda. Então com certeza vai ter muitos anos de Freerun pra gente ainda. E provavelmente muitas temporadas. Já que o negócio foi um sucesso absurdo. Quem quiser os dados pra chance de segunda temporada. Quando ela pode acontecer. Até onde adaptaram certinho do material original. O volume. O capítulo. Tudo em detalhes. Dá uma olhada nesse vídeo aí. Que eu já vi separado. Focando exatamente nisso. E bom. Agora vou comentar aí o arco final. Foi só que faltou comentar. Daqueles vídeos que eu ia fazendo. De tempos em tempos. Eu juntava vários episódios. E comentava aí pra todo mundo. E bom. Eu não comentei ainda nada desse arco final. Que teve da Academia de Magia. Então vamos lá. As cenas que se sacaram pra mim. Primeiro a Freerun quebrando a barreira lá. Ficou muito legal a cena. Cara. Todo mundo falando que é impossível e tal. Toda hora focam nisso até. É um flowchato bem legal. Não é impossível. Ninguém pode quebrar e tal. Não vai acontecer. Aí vai lá. A Freerun acabei de analisar a barreira. E quebra o negócio lá. Com a música épica por trás ainda. Ficou muito legal a cena. Então essa cena aí foi a primeira desse arco aí. Eita. Ficou bom esse negócio. Teve cenas engraçadas também com a Femme por exemplo. Que ela é de mau humor lá com a Freerun. E aí o jeito de comprar ela. Basicamente dando doces pra ela. É ela andando lá toda felizinha depois. Que ganhou doces da Freerun. Então ficou muito engraçado e divertido a cena. Os personagens inicialmente eu não curti tanto. Como tentam introduzir vários. E ficar focando neles e tal. Ao invés de focar dos personagens que eu já gosto. Então eu tava meio desconfiado com esse arco. Óbvio. O Stark por exemplo mal aparece nele. Só nos intervalos lá. Aí eu pô. Vamos deixar só a Femme sem o Stark. Porque é interessante os dois interagirem e tal. Eu gosto. Então eu fiquei meio desconfiado desse arco. E aí começou a focar um bando de personagens secundários e tal. E aí no caso eu não vou gostar desse arco. Só que eu comecei a gostar dos personagens devagarinho. Embora a autora usasse o negócio que eu achei um pouco apelativo toda hora. Um personagem desse parecia malvado. Falava de matar toda hora. No caso um bando de personagens faz isso. Virou um clichê lá. Todo mundo falando em matar. E aí no fim das contas ninguém matava. Porque as pessoas evitavam na verdade matar o máximo possível. Aquele personagem que parece malvado. Parece meio vilão. Mas na verdade não é. É uma boa pessoa. O problema é que ele repetiu. Basicamente esse clichê exaustão. Todos os personagens basicamente ele meteu esse mesmo clichê. E aí ficou um pouco cansativo. Pô todo mundo fala em matar nessa bodega. Mas ninguém mata ninguém. Então tudo bem alguns assim. Interessante até. Cria um empatia até pelo personagem. Pô esse personagem não é mau. Eu apareci. Ele evita até matar. Tudo mais. Legal. Só que quando começou. Aconteceu com todos os personagens. Eu pô. Pelo amor de Deus. Aí não. Então só isso. Que eu tenho a falar de ruim desse arco. Que de resto foi ótimo. Os personagens foram sendo mais desenvolvidos. Durante o torneio. No caso nas outras etapas do torneio também. E você começava a simpatizar com eles. Então inicialmente você ficava meio com eles e tal. Pô. Não liga com os personagens. Só que aí. Depois de um tempo. Você começava a se importar mais. Quando mostrava principalmente o passado deles. Ajudava com certeza. As interações entre eles. Todos eles. O velhinho também. Muito legal esse velhinho aí no fim das contas. E esse cara principalmente. Esse de todos que fingiam que eram maus. Então mataria. Sem problema nenhum. Mas na verdade evitava ao máximo matar. Esse foi o mais interessante. Porque ele realmente já matou. Até criança e tal. Em guerra. Mas. Só porque ele fez isso. Não quer dizer que ele mataria qualquer um. No caso sem motivo. Ele evitava matar o máximo que podia. Pelo contrário até. Porque ele valorizava a vida das pessoas. Já esses dois velhinhos. Tudo bem. Ele parecia mais frio e copulista no começo. Mas na verdade era um velhinho de gente boa. Então eu acho legal. Mas aí veio esse também. E repetiu o mesmo processo. Aí eu pô. Pelo menos esse. Deixa ele ser mal. Mas de qualquer forma. Você acaba gostando dos personagens ali. Caso até essa aí também de cabelo verde. Começa a gostar dela. Ela também neurótica com o cara dos clones. Inclusive o cara dos clones. Aquele twist do final. Eu vou falar disso também. Mas de qualquer forma. Outra cena aí de destaque em termos de ação. Acaba a cena da Freeran contra a Freeran. Então essa cena aí ficou fantástica. A cena de animação eu acho que foi. A temporada inteira foi a mais impressionante. É o grande clímax final. Caso qual o melhor inimigo que a gente pode dar. Qual o inimigo mais forte que a gente pode colocar. A própria Freeran. Um clone dela. Então minha nossa. Que luta. Efeito pra tudo que é lado. A gente achando que a Freeran só sabe magia básica e tal. Ali a gente vê ela meter umas magias cabulosas. Tem buraco negro. Ela solta umas bazucas. Nossa. E tem até essa magia. Que ela falou até que usou só 80 anos atrás. Ou seja, contra o Senhor dos Demônios. Quando eles enfrentaram ele. Então ela tem uma magia de telecinese ainda aí. Ela consegue usar até sem os braços. Então sensacional. Essa luta aí final. Fantástica. Fiquei de cara. E olha que eu já tive expectativas grandes. E de novo trilha sonora fantástica. O uso e tal. O timing perfeito. Quem acompanha o canal há muito tempo sabe o quanto eu me estresso com isso. No caso me frustro com vários diretores ali. Porque às vezes eles acertam. Às vezes eles erram e tal. É difícil um diretor que realmente sai acertando sem parar assim. Então quando a gente acha um desse. No caso você tem que guardar e tem que valorizar. Uma outra cena muito legal é quando o clone da Freerun. É apresentado como o boss final da dungeon. Todo mundo se cagando lá ao ver o clone dela. E bom. A trilha sonora é um negócio que engrandece tanto essa cena. Você nota isso porque no episódio seguinte. Onde eles repetem a cena. Não tem trilha sonora por trás. Aí não dá metade do impacto. A cena não tem nada demais. E aí você nota que essa trilha aí por trás. No episódio anterior. Que fez o trabalho de deixar a cena parecendo épica. Ela sendo um boss foda pra caramba do final. Uma outra cena que chama muita atenção também. É quando o Rimmel revela. Que conheceu a Freerun quando era pequeno. Ele era bem novo. E aí já ficou fascinado com ela desde aquela época. Por isso até que sabia a região onde ela tava. Quando virou o herói. E foi atrás dela. Porque queria ela no grupo. Ele mesmo fala. Eu queria você. Nossa senhora. Essa cena aí e tal. No caso mais escarado impossível. Porque ele era louco de paixão por ela. E a gente descobre que era desde criança. Quando ela salvou ele. Muito legal. E bom. Chegou o final aí do arco. E uma coisa bem interessante. Foi a aprovação de quem vira o mago nível 1. Inicialmente parece que só a Feren. Vai virar. Porque ela é excepcional. Viu até. Que essa maga. Que tem uma mana absurda. Tava suprimindo a mana dela. E a Feren foi a única que detectou. Fora a Freerun obviamente. Então. Essa mana absurda que ela tem. Tá suprimida. Se ela liberar a mana. É muito mal que a da Freerun até. A quantidade de mana que ela tem. Então esse twist aí já é interessante. O motivo da Feren ter caso passado. O exame também é justo. Só que aí começa um bando de zoeira. Porque ela começa a aprovar todo mundo. Praticamente depois da Feren. Só porque a pessoa não tem medo dela. Então chega a pessoa lá. E não teme a mana dela e tal. Ou achou ela fofinha. Em vez de temer ela. Achou ela fofinha. Tá aprovado. Então pode passar. Então aprovou um bando de gente. Que honestamente. Não merecia ao meu ver. Mas só porque não teve medo dela. Não. Já merece ser um mago nível. Não tem coragem. Até o cara. Que é um covarde. Por que diabos. Ela tá dando mérito a covardia. O cara pegou e mandou um bando de clone. Ao invés dele mesmo ir. Arriscar a vida dele. Ele mandou um bando de clone. Ele é muito bom como mago de clones. Mas os clones dele lá. Que sobreviveram o negócio todo. Ela detecta até que ele nunca esteve lá. Ele o tempo inteiro tá tomando um chazinho lá. Numa vila. Enquanto os clones dele é que tão fazendo o exame. Para os clones dele. Então olha. Zoeira demais isso aí. O twist é interessante. Mas ele ser aprovado. Por ter a cara de pau de fazer isso. Isso eu achei zoeira demais. Porque basicamente. Ela deu mérito pela covardia dele. Você que não quis vir aqui. No caso da Karatá. Pra se arriscar. Você vai passar como mago nível 1 agora. Porque sim. Quando a Fearne passa. Nossa. A Fearne vai ser uma das únicas a passar. Talvez aquele velhinho. Ele passa também. Esse velhinho aí. Mas não. Ela prova gente pra caramba. Por um motivo mais bobo. Então isso aí ficou meio zoado. Ao meu ver. Mas em geral. É um arco bacana. Eu gostei dele. A luta da Fearne contra a Fearne. Ficou fantástica. Tipo. Finalização assim. De combate. Fenomenal. E dá aquela saudade. Quando termina e tal. E parece que é uma mensagem pra gente. Isso. Pô. Não vou falando de pedido a longa. Melodramática. Nem nada. Porque vai ser meio vergonhoso. Quando a gente se vê de novo. Parece que eles estão falando com a gente. Escolhendo um capítulo perfeito. E assim no mangá também. Mas. Que capítulo perfeito pra terminar. Porque parece que eles estão falando com a gente. A gente vai se ver novamente. Vai ter uma nova temporada. No futuro aí. Então aguarde. Mas quem não tiver paciência. De esperar essa segunda temporada. Que ainda deve demorar uns aninhos pra sair. Pode ir pro mangá. Como eu falei. Tem a venda aqui no Brasil. Inclusive. Quem quiser continuar a história. Compra a partir do volume 7. O link aí. Pro mangá. Tá na descrição do vídeo. E bom gente. É isso. Eu adorei. Eu acho que por esse vídeo. Tudo que eu falei dele. Dá pra notar o quanto eu gostei. Mas se a minha opinião. Comentem aí de vocês. O que vocês acharam desse anime. Comentem aí. Isso gente. Fico por aqui. Se gostaram do vídeo. Deem um like. Compartilhem. Se inscrevam no canal. Se inscreveu ainda. Apoie o canal. Quem puder. Vire membro. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Vídeo.